O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro Sou no Mundo. Vamos lá, irmão. Alegria, vai. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro Sou no Mundo. Os irmãos, não eu espero, e a paz em o Senhor, o recado, o monsturão, e a glória do Reino. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro Sou no Mundo. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro. O estado de São Paulo, os irmãozinhos, a mocidade, vai cantar Forasteiro.